Vamos pra cima agora, pra finalizar com chave de ouro Muito obrigado gente, muito obrigado Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Vamos comigo, ó Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Cabeça Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela, eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Eu tenho um anjo Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou E eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender, só vem você O pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar Da sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo seu amor chegou sem avisar Tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar E eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não Ou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Vou me belisca pra saber se é coisa da imaginação Ela queima o arroz Quebra copo na pia Probeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais E ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha, cuido mesmo Pronto e acabou É minha, cuido mesmo Pronto e acabou Muito obrigado, gente Vocês não fazem ideia da luta que é Mas Queria dizer que vocês fizeram um gordinho muito feliz Muito obrigado 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 Obrigado